Olá, Santo Antônio de Posse, estamos aqui direto ao ponto com a Beatriz, que tem dúvida sobre o financiamento. Beatriz, qual que é a sua dúvida? Olá, boa tarde, eu sou a Beatriz, eu tenho um filho de menor, e a minha dúvida é se eu tenho algum benefício para conquistar o meu imóvel. Alexandre, é com você no estúdio. Olá, Beatriz, muito obrigado pela sua pergunta, e sim, você que tem filho, você que é mãe solteira, tem não só um subsídio maior, mas condições especiais na Construtor União, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, para que você possa adquirir a sua casa própria, se você está nessas condições e busca abandonar o aluguel, ou quer comprar sua casa própria, Construtor União consegue te ajudar, com benefícios que podem chegar até 50 mil reais como subsídio. Entre em contato conosco para saber mais, Construtor União, você sonha, nós realizamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto